Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar aqui a respeito da caçadora a mais. Essa aqui é a minha caçadora a mais. Eu programei ela para utilizar o cano 635 e também o cano 9mm, utilizando tanto válvula reguladora como válvula de alto fluxo, sem eu precisar mudar nada nela, ou seja, só trocar o cano e trocar cilindro, trocar cano e trocar cilindro, o resto não precisar mexer, tá bom? Vamos fazer um teste aqui de cronografagem, de rendimento e tentar fazer um agrupamento lá. Chumbo da coquilha, tá? Essa aqui é chumbo da coquilha 635 de 40g. Vamos ver o que vai dar aí, tá bom? Vamos tentar aí. O cronógrafo está zerado e bora. Vou ligar a máquina aqui. Vou dar um zoom. Estou dando um zoom digital aqui para ficar melhor, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar lá. Já dá para ver mais uma. Essa luneta, eu não gosto de ficar ajustando toda hora, tá? Então, eu não vou caçar nem nada. É só um teste de agrupamento de coisa. Então, vou marcar um ponto lá na folha e vou atirar à vontade aqui. Vamos ver o agrupamento que vai dar. Então, não vai pegar no xizinho que nem vocês acham que sempre pega, tá? É um teste de agrupamento, tá bom? Vamos lá. Está filmando. Vou tentar focar aqui bem aqui para não ficar melhor. Borrou. O zoom está no máximo. É isso aqui mesmo. Não tem muito o que fazer não, tá? Tiros apenas em segundo estágio, tá? Lembrando que está com saída de 150 bar e está com 280. Vamos lá ver como é que vai se comportar. Primeiro disparo, 827 FPS. Com chumbo de 40 grams. Vai dar aproximadamente 82 joules. 81, 82, tá? Vamos ver o segundo. E agora vamos tirar à vontade, né? Chumbo aqui tem bastante. Bora tirar. Vamos tirar. Vamos lá. 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 Ó pessoal. Vou mostrar o cilindro para vocês. Tá com 100 bar. E aqui também está com 100 bar, tá? Vamos ver aqui. Olha lá. Review. Tá? Esse foi o menor disparo, menor velocidade. Foram 25, tá bom? Máxima 829, mínima 772, média de 819, 80 joules de média, tá bom? Vamos lá ver o agrupamento, vamos lá ver o agrupamento, como é que ficou. Ó, chumbos da coquilha, tá? Vamos lá. Ó, o agrupamento foi esse daí. É... Um limão aí, ó. Tá bom? Um limão. Ok? Pessoal, vamos às conclusões finais. Como vocês podem ver, começamos com 280 bar, paramos com 100 bar, mais ou menos, e deu a média de 25 disparos, média de 80 joules cada disparo. Lembrando, isso aqui é um cilindro de 450 cc, é um cilindro de muito ar mesmo. Vocês estão vendo que a gente trabalhando aqui com essa válvula reguladora, ela não aumenta tanto assim a autonomia, mas ela mantém os disparos bem constantes, bem constantes mesmo. Ou seja, são 25 disparos de 80 joules, tá? O mito que o pessoal tem aí que fala assim, ah, vou colocar um cilindro grande, uma válvula reguladora e eu vou ter uma grande autonomia. Não vai, não. Você vai aumentar, sim, a constância dos seus tiros, vai aumentar um pouco o seu rendimento, ou seja, ela vai ficar mais estabilizada, mas dizer que ela vai pular, tipo assim, vai aumentar de 20 para 30 disparos, não. Aumenta um pouquinho, mas não tudo esse absurdo. Lembrando que num vídeo anterior da Elite 1, usamos a mesma configuração de válvula aqui, com saída de 100 bar e a deu 56 joules, tá? Se vocês verem um vídeo anterior, vocês não viram e vão lá, olha, deu uma média de 56 joules. Para 80 joules, vamos dizer assim, são 24 joules a mais, né? Com o mesmo chumbo, 24 joules a mais. Mas vocês vão ver que aquele cilindro pequeno deu 20 disparos regulados de 56. Esse aqui deu 25 regulados com 80 joules. A questão é que o cano aqui é o mais comprido. Essa arma está preparada para 9 milímetros, eu posso tirar o cano de E35 aqui, colocar o cano de 9 milímetros e disparar tranquilamente. Eu aumento mais ainda 9 milímetros, vou para 105 joules com essa configuração aqui. Se eu precisasse fazer um abate de pequenos animais, eu abaixaria essa válvula para 100 bar, deixaria ela com 100 bar, eu ficaria com 70 joules, mais ou menos, e ficaria com uma média de 30 disparos bem regulados. Mas é isso daí, não tem muito mistério, não tem pano preto, não tem... Tem gente que fala assim, ah, minha arma dá 150 joules, ah, minha arma dá 180 joules. Pessoal, é 2, 3 tiros só, é 2, 3 tiros só, não dá mais que isso não. Tem gente que fala que é o suficiente 2, 3 tiros. Se o cara for bom pra caramba, é, mas para a gente fazer esses tipos de testes, esses tipos de disparos aí, ó, 3 tiros, ó, está fora, está fora da realidade. E eu falo isso porque eu já passei por isso muitas vezes. Com 3 tiros você não regula a luneta, não, de jeito nenhum. É tiro que você tem que dar mesmo. Vou mostrar aqui o agrupamento para vocês. O agrupamento aqui foi um limão, chumbo de coquilha, show de bola, vocês vão ver a filmagem, não tem nada o que esconder mesmo, 20 metros. É isso daí, pessoal, é isso daí, tá bom? Show de bola, está ficando do jeito que eu quero. Está ficando uma arma de dois calibres, 6,35 e 9 milímetros. Tem outro cilindro aqui, especialmente para força também. Detalhe, nessa configuração que eu fiz aqui, a 6,35 só aceita a válvula reguladora, tá? Só aceita a válvula reguladora. Não adianta eu colocar a válvula de alto fluxo aqui, que nessa configuração que eu fiz, que é o rebaixo de 9 milímetros aqui, preste bem atenção. Não adianta eu colocar a válvula de alta potência aqui, que vai acontecer uma coisa chamada calço pneumático. Calço pneumático, o que significa? O cano, essa vazão de ar, não suporta a válvula de alto fluxo da 9 milímetros. Não suporta. Ou eu tenho que abaixar a potência da válvula de alto fluxo, colocar um O-ring, fazer algum dispositivo para ela trabalhar tanto no 6,35 ou 9 milímetros, né? Ou usa a válvula reguladora. Não tem mágica o negócio, não. O que é o caos pneumático? Quando você efetuar um disparo com uma válvula de alto fluxo, o cano não vence a quantidade de ar que sai, porque a quantidade de ar que sai para o 9 milímetros é muito alta. É muito alta, a descarga de ar é muito alta, você tem uma noção. 9 milímetros com chumbos de 70 grans, dá 210 joules. É uma descarga de ar muito grande. Esse cano não vence a saída de ar, não vence descarregar tudo esse ar. Ela faz a válvula ficar aberta e descarrega o cilindro tudo de uma vez. Dá para se fazer uma válvula de alto fluxo só para a 6,35? Dá para fazer e fica bom para caramba. Você tem que abaixar o rebaixo aqui, que é o rebaixo que eu sempre recomendo para o pessoal, que é 7,9, que é o mesmo rebaixo do 5,5. Fica show de bola, você extrai muita energia, muita energia mesmo, tá? E fica show de bola. Essa eu preparei para 6,35 e 9 milímetros. Lembrando, essa eu preparei para esses dois calibres, inclusive eu posso usar o 7,62. Então eu sempre falo, pequenos calibres, 4,5, 5,5 e 6,35. Aí é um tipo de válvula, é um tipo de fluxo de ar, tá? Nesses três calibres baixos. Altos calibres, os calibres maiores que eu chamo, 6,35, 7,62 e 9 milímetros, é outro tipo de configuração, é outro tipo de mágica, vamos dizer assim, tá? Mas funciona, tá aprovado, 80 joules, 25 disparos regulados, cilindro 450 cc. Vocês veem assim que a bicha gasta um pouco de ar, viu? Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri